A população negra brasileira sempre se rebelou, sempre organizou levantes, rebeliões, revoluções. A população negra americana também nos alimenta com experiências de revolução, com experiências de reação ao regime opressor. Então é preciso uma troca de experiências e de narrativas para que disso a gente possa formular algo novo de caráter continental. Acho que existe um pressuposto, algo que nos une, a população brasileira, norte-americana e também as populações de toda a América, que é o passado colonial escravagista. É a partir desse pressuposto que se organizam as sociedades, os estados-nação em toda a América. Portanto, há uma lógica de organização na sociedade que existe em função da manutenção do status quo das elites coloniais que continuam sendo as que dominam todos os países de herança colonial, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. E a população negra é aquela principal alvo dessa repressão toda. No caso do Brasil, a população negra conforma um contingente maior do que a metade. São quase 54% da população do país. Aqueles que moram nas ruas, aqueles que não têm acesso à universidade, aqueles que têm negado seus direitos sociais básicos, são a população negra. E isso é muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Assim como no Brasil também, a força repressiva do Estado é voltada especialmente para essa população. Então, quase 70% da população carcerária brasileira é negra. E o Brasil é o país onde mais se mata no planeta. São 60 mil homicídios por ano. Metade disso são de jovens de até 29 anos. E 77% desse contingente são de jovens negros. E mais do que isso, há um processo de criminalização das lideranças negras, coisa que os Estados Unidos também sempre viveram. À medida em que emerge uma liderança negra nas artes, na cultura e na política, essa liderança é alvo da violência, da criminalização. É presa ou é morta. Como aconteceu agora com Marielle, como uma grande expoente da representação negra, da representação feminina das mulheres negras no Brasil. E acho que há muito dissimilar nessas histórias da repressão contra os negros, Brasil e Estados Unidos, e na resistência negra, Brasil e Estados Unidos. Então é preciso construir essas pontes. Eu nunca vivi um momento de comoção tão forte, tão real, tão verdadeiro, como o que aconteceu na sequência do assassinato, da execução de Marielle. Então isso afetou muito uma ponte entre a representação dos miseráveis, dos afetados pela maior parte da violência do Estado da negação de direitos. Também com a academia, porque Marielle não era só uma ativista negra da favela. Ela também era uma doutora, ela também era alguém que estudou, que teve acesso à universidade. A Marielle hoje, ela viverá para sempre como a síntese que ela representava. Emprestou o corpo dela para uma ideia de libertação do povo negro, das mulheres no Brasil. E essa ideia vai permanecer em nós, até a vitória. Há um avanço da direita política em todo o mundo e há similaridades do que vem acontecendo no Brasil com o que acontece nos Estados Unidos. Nós, no Brasil, já experimentamos os efeitos do que seria um grande risco da tomada do poder pela direita conservadora, assim como aconteceu pelas eleições aqui nos Estados Unidos. O poder no Brasil foi ocupado por uma casta criminosa. E esse golpe que promoveu a queda de Dilma, ele não se completaria se Lula da Silva pudesse disputar as eleições, porque isso significaria a possibilidade do retorno ao poder pelas eleições democráticas do PT ao governo do país. Nós temos um processo eleitoral em 2018 completamente comprometido. Nós viveremos um processo eleitoral comprometido sem a presença de Lula, porque nós não temos outra grande liderança popular construída a ponto de disputar a eleição com chances de ganhar. Nós precisamos exigir a liberdade imediata de Lula e o direito dele disputar eleições, para que a gente possa dar um freio nessa política conservadora. E nós precisamos de aliados fora do Brasil, precisamos estabelecer essa aliança com o movimento popular, o movimento sindical, o movimento da esquerda, o movimento de direitos humanos aqui nos Estados Unidos, porque a nossa voz, quando vinculada aqui, ganha mais força lá. Eu sou Lula! Eu sou Lula! Marielle Lives. Free Lula. Stop Black Genocides.